Começa agora o Norte Agropecuário, as principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Bom dia produtor, produtora rural, empreendedores do campo e ouvintes da UFT-FM. Começa mais uma edição do Norte Agropecuário no Rádio e o nosso programa está na internet. Pode acessar e você vai acompanhá-lo também no www.norteagropecuario.com.br. Pode conferir. O Norte Agropecuário no Rádio tem apresentação e produção de Cristiano Machado, reportagem Daniel Machado, edição e finalização de Atos Lopes e Michel Assunção. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arrei o meu cavalo baio, ponho no imbornal uma rapadura. E pra comer com chá queado, também levo litro de uma pinga pura. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Nós abrimos o programa com uma informação que vocês ouvintes só encontram no www.norteagropecuario.com.br. E é uma informação positiva. Diferente do resultado nacional, que apontou uma desaceleração, as exportações de carne bovina do estado do Tocantins cresceram em quantidade e também, consequentemente, volume financeiro. É o que apontam os dados fornecidos ao Norte Agropecuário pela Associação Brasileira de Frigoríficos. Conforme esses dados, em janeiro de 2019, o Tocantins vendeu ao exterior 3.371 toneladas de carne. Um aumento de 55% em relação ao primeiro mês do ano passado. Em termos de valores, o crescimento de janeiro deste ano, em relação ao mesmo período do ano anterior, foi de 36%. Os números são, no ano passado, o Tocantins negociou 7.800.000 dólares em vendas de carne bovina. Já em janeiro de 2019, o resultado foi de 10.700.000 dólares em vendas. Confira mais detalhes desta informação no norteagropecuário.com.br Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Estudo da Conab coloca o Tocantins na liderança do ranking na produção de grãos entre os estados da região norte do Brasil. A quinta estimativa da safra revela que o estado deve produzir 4.600.000 toneladas de grãos no ciclo atual. O número representa um aumento de 1,7% em relação à safra anterior, que foi de 4.500.000 de toneladas. Vamos saber agora os números nacionais? Renato Paiva, jornalista da Conab, traz mais detalhes direto de Brasília. Cerca de 234 milhões de toneladas de grãos devem ser colhidos na safra 2018-2019. O número consta no quinto levantamento, divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. De acordo com o estudo, o aumento deverá ser de 6,5 milhões de toneladas, o que representa um volume 2,8% superior à safra passada. A superintendente substituta de informações do agronegócio da Companhia, Patrícia Campos, explica o bom resultado. Para a atual safra, o incremento de área foi um dos fatores que permitiu manter a produção no Brasil. Nós estamos finalizando a primeira safra e, com isso, visualizando que algumas regiões tiveram redução na sua produção, apesar do aumento de área. Um dos fatores que tem contribuído para aumentar a produção é a área de milho segunda safra, que atualmente está prevista em 2,4% superior em relação à safra passada. Um dos destaques do estudo foi o algodão. A estimativa é de um aumento de 27,9% na produção e de 33% na área plantada. Já a soja, o milho primeira safra, o arroz e o feijão não tiveram o mesmo bom desempenho. A queda da produção nas culturas de verão é principalmente relacionada à falta de chuvas, como na soja, no milho e no feijão. No entanto, no caso do arroz, a gente observou que houve um excesso de chuvas que prejudicou a área plantada e a produtividade. Para acompanhar os números completos da produção de grãos, basta acessar o levantamento publicado no site da Companhia. O documento traz informações das culturas cultivadas em todo o país e pode ser acessado em www.conab.gov.br. Reportagem Renato Paiva Você está ouvindo o Programa Norte Agropecuário Dia de Campo atrai empresas e estimula novos negócios no Tocantins. Um evento que é uma verdadeira vitrine a céu aberto, com demonstração de experimentos, produtos e serviços com tecnologias de ponta para proporcionar ao produtor rural condições de produzir mais e melhor, com rentabilidade assegurada, redução de custos e qualidade daquilo que se planta. O Norte Agropecuário acompanhou recentemente um evento desse tipo e constatou que atualmente, cada vez mais, os produtores devem buscar técnicas e experiências que garantam tudo isso em suas lavouras. Todos os detalhes, inclusive entrevistas em vídeo, você tem no www.norteagropecuário.com.br. Estamos falando da Jornada Tecnológica da COAPA, a Cooperativa Agroindustrial do Tocantins. E este evento foi no começo do mês de fevereiro na Fazenda Urussu, em Pedro Afonso. Vamos abrir este assunto com a impressão do presidente da COAPA, Ricardo Cury, sobre a necessidade cada vez maior do produtor se guiar pela tecnologia. A Jornada Tecnológica está se consolidando, ou melhor, já está consolidada, como um evento onde aproxima o produtor cooperado da sua cooperativa. E essa aproximação, ela ocorre 365 dias por ano. Ela é um processo continuado. E a Jornada Tecnológica é uma grande celebração, onde você tem concentrado os ensaios de cultivares, a parte de nutrição vegetal, a parte de proteção de cultivos, e os fornecedores, os nossos parceiros comerciais. Isso proporciona uma geração de informação e essa informação disponibilizada para o produtor de uma maneira muito efetiva. Nós estamos contentes com esse êxito. Hoje a gente tem tecnologia, informação e concepção de projeto que é perfeitamente adequado ao pessoal mais empresarial, ao pessoal que pratica agricultura dita de familiar. Eu prefiro falar de pequena produção ou produção... O grande sentido é as cadeias produtivas estarem organizadas. Algumas cadeias produtivas têm uma proximidade melhor com a agricultura mais empresarial. E a outras cadeias produtivas com um agricultor de pequena propriedade, de pequeno volume financeiro. E cada qual a gente tem forma de abordagem e de atendimento particularizado. Nós não fazemos distinção nenhuma. É todo mundo produtor rural. A COAPA, esse último ano de 2018, foi emblemático para nós, porque nós completamos duas décadas de existência. Foram 20 anos. Nesses 20 anos, a gente tem uma cara. Foi formatada. A gente tem uma cara. A gente tem uma identidade. A nossa identidade é buscar sempre um equilíbrio entre o social, o econômico. Por que isso? Porque a gente precisa proporcionar serviços e produtos de ótima qualidade para o nosso cooperado. Para que a produção dele seja sustentável. E como um princípio do cooperativismo, o engajamento e o envolvimento na comunidade que nós estamos inseridos. Essa é a marca registrada da COAPA. Essa é a identidade que se formou da COAPA. Uma cooperativa que busca incansavelmente a eficiência nos seus processos, vamos dizer assim. E que está sempre antenada com tudo que ocorre e que gravita em torno do produtor rural e das suas comunidades. Presidente, mais uma vez, parabéns pelo evento. O Norte Agropecuário tem uma imensa satisfação de estar participando e divulgando eventos como esse. E que, para o produtor, é algo formidável que ele possa evoluir, gerando renda, emprego e o desenvolvimento do nosso estado do Tocantins. Parabéns, mais uma vez, pelo evento e por toda a atuação da COAPA em prol da produção tocantinense. Muito obrigado, Cristiano. E tendo a informação como um insumo básico também, eu queria que não poderia passar a oportunidade de parabenizar também o Norte Agropecuário, porque ele ajuda a produzir esse insumo básico, que é a informação, que é sempre uma informação que vem revestida de muita qualidade. O evento reuniu cerca de 400 pessoas, ao todo 25 empresas das áreas de sementes, químicos, fertilizantes e ainda de instituições financeiras. Também máquinas e equipamentos agrícolas. Todos eles participaram deste dia de campo. Uma dessas empresas apresentou seis linhas de produtos. Quem fala é o gerente de produtos da Fertilizantes Tocantins, Thales Coelho. Aqui nós estamos trazendo a nossa linha Forte, que é a linha de produtos especiais da Fertilizantes Tocantins. A linha Forte é composta por basicamente seis produtos. A característica em comum deles é proporcionar com que o agricultor nutre melhor as suas lavouras, perdendo menos nutrientes e aproveitando melhor aqueles nutrientes que são fornecidos para a planta. Então nós estamos trazendo a linha Nitrofosca, que é uma linha que é produzida pela Euroquem na Europa, desde 1927. Ela é constituída por NPKs no grânulo, a base de nitrato de amônio, que não perdem nitrogênio por volatilização. Nós estamos trazendo aqui também a linha Caforte, que é o nosso potássio de liberação gradual, que além de fornecer potássio devagar para a planta, diminuindo a perda desse nutriente por lixiviação, fornece o potássio no solo em até 40 dias, ele ainda traz junto cálcio, magnésio e um teor considerável de enxofre. Estamos trazendo aqui também a nossa linha Forte, que é o NPK Forte, que traz micronutrientes 100% do grânulo, e a ureia Forte, que é a nossa ureia protegida contra as perdas de nitrogênio por volatilização. O benefício de toda essa linha é que ao utilizar, o agricultor vai ter certeza que a maior parte dos nutrientes que ele está aplicando do solo, ela vai ser absorvida e assimilada pela planta, e com isso ele vai colher mais. Essa é uma característica em comum de todos eles, porque o fertilizante é um insumo que é extremamente sujeito a perdas por diversos motivos. A fertilizante Estocantins tem uma atuação no estado inteiro, ela começou aqui em 2003, o ano de fundação, e após 2003 ela vem expandindo o Brasil afora. Hoje a fertilizante Estocantins, ela dispõe de fábricas aqui em Porto Nacional, que é a primeira, em São Luís do Maranhão, em Querência, no Vale do Araguaia, Mato Grossense. Ela possui fábrica também em Barca Arena, no Pará, em Sinop, no Mato Grosso, em Catalão, Goiás, e tem uma nova planta sendo construída em Araguari, Minas Gerais, que vai ser inaugurada agora no meio do ano. Consultora de Desenvolvimento de Mercado da Bayer, Thais Costa, destacou que dias de campo, como a jornada tecnológica, são decisivos para os empreendedores rurais. A Bayer está aqui na jornada, desde a primeira edição da jornada, temos a Coapa como um distribuidor, um distribuidor autorizado da marca, e hoje o nosso grande objetivo aqui é trazer inovação. A nossa inovação hoje é trazer o nosso novo fungicida, o nome dele é Fox Expro, ele é uma mistura tripla, então é uma inovação no mercado, onde a gente tem mistura de dois ativos que protegem a planta e um que atua no efeito curativo, ou seja, depois que a minha doença entrou, colonizou a planta, ele entra curando. Então eu tenho um produto extremamente completo e com moléculas novas, o que vai entregar para nós um teto produtivo. Aqui no estado a gente atua através da distribuição, então através da Coapa, e temos outros parceiros na região. Nós estamos espalhados, temos representantes por todo o estado Tocantins, Sul do Pará e o Pará. E aqui para nós é um dia de campo-chave, nós estamos aqui desde o início, como a gente citou, porque assim, nesse momento, é o momento de principal decisão do produtor, ele está tirando o manejo que ele colocou na safra anterior e ele vai decidir agora se ele está satisfeito ou não, e qual vai ser a proposta que ele vai colocar para a próxima. E essa decisão é muito curta, ela vai acontecer no espaço de dois, três meses próximos. Então para nós é uma oportunidade única de estar mostrando as nossas soluções, os nossos resultados, inclusive aqui na fazenda, para demonstrar para o produtor a confiança que a gente tem no nosso portfólio. E cada vez mais as empresas usam a estratégia de segmentar os produtos para atender os produtores. Quem aborda o tema é Marcos Fontini, da Singenta. A Singenta é um parceiro de longa data da cooperativa, um dos primeiros parceiros. E o intuito desses dias de campo sempre é difundir tecnologia, que nós sabemos que a produtividade é o que no final do dia nós esperamos. Então a Singenta nesse stand, ela resolveu segmentar suas apresentações. Num primeiro momento nós tratamos de herbicida, das práticas exageradas de glifosato e o que isso acarreta, né, de uma seleção de plantas daninhas. Num segundo momento nós tratamos de tratamento de sementes, que é o que está aqui atrás, falando especificamente da nova estrela da Singenta, que é a Fortenza Dul, um produto específico para tratamento de sementes com a cobertura tanto abaixo como acima do solo. Terminamos com uma parte falando de fungicida aqui, pensando em produtos. Falando sobre o manejo consciente, o uso certo dos produtos da Singenta em momentos corretos, o uso correto em cada momento, o principal porque nós não temos produtos a serem lançados no mercado, não a Singenta, mas como mercado como um todo. E terminamos com a parte de sementes. A Singenta nesse ano, ela volta a ter um modelo de negócio assim como o passado, segmentando a parte de defensivos e a parte de sementes. Então nós vamos ter profissionais do campo tratando sementes e daí nós terminamos com um novo time trazendo sementes novas para regiões, adaptadas e sementes que talvez a gente possa migrar de uma outra região pensando num nicho de mercado diferenciado. Foi basicamente isso. A importância do produtor no dia de campo, eu acho que muitas das vezes os profissionais não conseguem ter uma certa frequência na sua propriedade. E aqui é a hora de tirar a dúvida, esclarecer, entender uma variedade nova que talvez ele não conheça, que ele tenha oportunidade, entender um pouco mais do produto, ver se ele está fazendo o manejo correto. Então é a hora dele aprender o beabá de novo caso ele não saiba. Todos os detalhes deste evento que o Norte Agropecuário acompanhou, você tem no nosso portal. Confira lá essas e outras informações, inclusive entrevistas em vídeo. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. E uma informação importante que destacamos no nosso programa de hoje é a decisão do governo do estado de taxar o frete de produtos de exportação. E as entidades reagiram. O governo articula uma reunião com os produtores para discutir a medida. A instituição da cobrança da alíquota de 12% do ICMS de produtos para exportação. Este é o tema de uma reunião que está sendo articulada com os líderes do agronegócio do estado, com membros do governo do Tocantins. E essa articulação ocorreu após a reação negativa dessa proposta. A primeira entidade a criticar foi a COAPA. E a APROSOJA ameaçou ir à justiça para barrar a cobrança, caso o governo do estado não desista desta iniciativa. O presidente da APROSOJA, Maurício Buffon, fala conosco sobre isso. Vamos ouvir. Mais uma vez, fomos surpreendidos com esse imposto que o governo tenta cobrar. Um imposto inconstitucional. A lei Candir é clara. Toda a mercadoria para exportações, a mercadoria e o frete é isento do ICMS. E vamos buscar uma linha de negociação com o governo para ele recuar. E se ele não recuar, vamos ter que entrar com a medida do judicial, fazer-se cumprir a Constituição. Então, infelizmente, antes do governo vir conversar com o setor, a toma dessas atitudes. No passado, o ano passado, tivemos o mesmo problema. O governador recuou. E a lei Candir é clara. Não pode se cobrar ICMS para o frete e nem para a mercadoria. Um decreto totalmente, uma circular totalmente desinformada. As pessoas não têm noção do impacto que está acontecendo. Isso aí, caminhões parados na barreira. A logística já está um caos aí, porque não temos estradas para escoar. E agora temos com esse problema aí, com esses caminhões parados em barreira, por causa da cobrança disso aí. Não vai ser pago e, com certeza, a justiça vai interpretar a lei como ela é. E isso vai ser derrubado via judicial, se caso o governo não recuar. Não tem cabimento, é um imposto que não condiz. E é claro, a lei Candir fala, mercadoria exportada e seu frete não incidem em ICMS. Então, isso tem que ficar bem claro. Até mais, um abraço. A BRF comunicou ao Ministério da Agricultura o recolhimento de lotes de frango por suspeita de contaminação por bactéria. As informações são de Sérgio Pastor, de Brasília. A empresa BRF comunicou nesta quarta-feira ao Ministério da Agricultura e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária que está recolhendo de forma voluntária 464 toneladas de carne de frango por suspeita de presença da bactéria salmonela. No mercado doméstico, estão sendo recolhidas 165 toneladas de frango in natura, em três estados. Outras quase 300 toneladas destinadas ao mercado internacional também serão recolhidas como medida preventiva, pelo mesmo motivo. O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, José Guilherme Leal, disse que o procedimento adotado pela empresa, assim que identificou o problema, foi correto. Nós fomos notificados pela empresa que ela tinha identificado um problema de salmonela no lote de frango e como é o procedimento que nós consideramos como correto, a empresa identificou os lotes, onde estava na cadeia de distribuição, iniciou o processo de recolhimento voluntário, ou seja, por iniciativa da própria empresa, e comunicou ao Ministério da Agricultura e à Anvisa para que pudessem acompanhar os procedimentos e as ações que estão sendo adotadas. O Serviço de Inspeção Federal do Mapa está acompanhando o recolhimento, assim como a destinação correta do produto em estoque e o que retornará à indústria. Produzidos nos dias 30 de outubro e no início de novembro de 2018 na unidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, os produtos foram comercializados no mercado doméstico nos seguintes estados. A BRF explicou que caso esses alimentos não sejam completamente fritos, cozidos, assados ou manuseados conforme descrito nas embalagens, a Salmonella representa risco à saúde. A empresa está coletando os produtos de todos os lotes envolvidos. É importante que o consumidor siga a identificação das embalagens para checar nome, peso, marca, data de fabricação e origem dos produtos. Uma vez identificado o produto com suspeita de Salmonella, o consumidor deve entrar em contato por meio do e-mail recolhimento.sac.brf.com ou ligar gratuitamente para o telefone 0800 031 1315. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro, o Ministério da Agricultura, mais perto de você. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Com esta informação, concluímos o Norte Agropecuário no rádio de hoje. O programa teve produção e apresentação de Cristiano Machado, reportagens Daniel Machado. Edição e finalização, Atos Lopes e Michel Assunção. Se você ligou o programa agora, perdeu o nosso programa, não tem problema. No norteagropecuário.com.br você ouve a edição de hoje, que abordou temas importantes para o meio rural tocantinense, do Mato Piba e também do Brasil. E como sempre, finalizamos o Norte Agropecuário no rádio com uma música, o nosso Momento Cultural. E o encerramento do programa de hoje fica a cargo de Toninho Borges, com a linda canção Gestação da Terra. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. No corte do facão No taio da enxada Maroto furando o meu pé E minha mão calejada É que eu preparo a terra Pra quando o céu chover Engravidar a semente E a vida florescer Engravidar a semente E a vida florescer Ai, ai, meu Deus Te agradeço com muita alegria Se tem fartura sobre a mesa Não faltará o pão de cada dia Ai, ai, meu Deus Te agradeço com muita alegria Se tem fartura sobre a mesa Não faltará o pão de cada dia Nas encostas e vazantes E nas beiras de rio Quando vem chegando as águas Tudo aqui entra no cio O verde espalha feito o manto Que cobre a vegetação Renasce do ventre da terra O milagre da reprodução Renasce do ventre da terra O milagre da reprodução Ai, ai, meu Deus Te agradeço com muita alegria Se tem fartura sobre a mesa Não faltará o pão de cada dia Ai, ai, meu Deus Te agradeço com muita alegria Se tem fartura sobre a mesa Não faltará o pão de cada dia Nas encostas e vazantes E nas beiras de rio Quando vem chegando as águas Tudo aqui entra no cio O verde espalha feito o manto Que cobre a vegetação Renasce do ventre da terra O milagre da reprodução O milagre da reprodução Renasce do ventre da terra O milagre da reprodução Ai, ai, meu Deus Te agradeço com muita alegria Se tem fartura sobre a mesa Não faltará o pão de cada dia Ai, ai, meu Deus Te agradeço com muita alegria Se tem fartura sobre a mesa Não faltará o pão de cada dia Você ouviu Programa Norte Agropecuário O produtor no rumo certo Não faltará o pão de cada dia Outside sei a mesma Se tem fartura说